Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje eu quero te mostrar o residencial Deise. Um empreendimento de sucesso que deu certo aqui no nosso litoral norte gaúcho, na cidade de Capão da Canoa. Seu projeto inovador e arrojado, em pele de vidro e inclinado, fez com que o empreendimento fosse um sucesso de venda, esgotando praticamente todas as unidades em menos de um ano. O projeto consistia da seguinte forma, quanto mais alto o apartamento, mais living ele tinha, mais inclinação para a rua e mais vista para o mar ele possuía. O empreendimento foi um sucesso de venda, hoje temos apenas o último apartamento a venda de um dormitório. Apartamentos famosos aqui do canal, como este. Como este também, que era um dormitório, que era um dormitório, que era um dormitório. de dois dormitórios, inclusive este foi vendido uma semana depois que ficou pronta a decoração dele. Te convido então, caro espectador, a conhecer mais do residencial Deise. Vem comigo, vamos ver os detalhes do acabamento e a infraestrutura desse belo empreendimento. Vem comigo, vamos ver os detalhes do acabamento e a infraestrutura desse belo empreendimento. Bom dia, bebi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. 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 Gente, esse empreendimento de sucesso foi realizado pela construtora Construmac, uma incorporadora sólida e renomada no litoral norte gaúcho, com mais de 20 anos de atuação no mercado imobiliário do litoral norte. Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. A sua direita, dois imóveis que foram vendidos nesse empreendimento para você ter uma ideia do requinte, do charme e da beleza de cada apartamento. E daqui a mais alguns dias, um apartamento de um dormitório finamente imobiliado e decorado no residencial Daisy. Conto com vocês, até a próxima e um abraço.